Boa tarde, gente. Então agora é meio-dia, é meio de meio, meio de vinte e é quarta-feira, é provavelmente o mesmo dia que esse vídeo vai ao ar. E hoje a gente tinha que ir ao ar um vídeo de maquiagem, mas eu estou mega resfriada. Não consegui gravar nada esses dias, hoje é o primeiro dia que eu estou me sentindo um pouco melhor. Eu não passo maquiagem desde sexta-feira, e hoje é quarta, e quando eu estou resfriada, a maioria é de pessoas ficarem tipo, vou passar uma maquiagenzinha para disfarçar o resfriado, mas eu só fico afundada em catarro, não quero passar maquiagem nenhuma, e fico bem assim, saio só como protetor solar e fica tão pensando, nossa, você está resfriada, né? Tipo, estou, estou resfriada, eu não vou esconder isso com maquiagem. Mas hoje eu já estou me sentindo um pouquinho melhor, apesar de ser uma bola de catarro e o meu nariz está destruído em peles e fissuras. Porque quando eu fico resfriada, eu fico limpando o nariz a cada 30 segundos, porque eu odeio ficar com catarro, e eu sempre fico com otite se eu não limpo o nariz. Mas, hoje especificamente, eu estou indo trabalhar agora, eu fui de manhã já sem maquiagem, voltei para casa e eu vou de novo agora à tarde para o hospital universitário, e de lá eu vou direto jantar com os meus pais. E se eu for com essa cara jantar com os meus pais, eu vou ficar por dois meses recebendo mensagem deles muito preocupados, me perguntando com o seu melhor olho do resfriado, e com o meu pai falando que eu devia tomar antibiótico, e coisas assim. Então, eu vou me maquiar para me disfarçar um pouquinho para eles, não ficariam tão preocupados. E como eu não tinha nada para postar hoje, eu vim me maquiar com vocês para conversar. E é isso aí, mas vai ser rapidinho, vai ser tipo a maquiagem que eu faço sempre. Vocês vão ver a diferença que já faz para eu parecer mais viva. Tudo bem que em tipo 30 segundos da maquiagem do nariz vai sair inteirinha, mas tudo bem. Estou passando em hidratante da Clinique, Dramatically Different Moisturizing Lotion. É a versão mais hidratante dessa linha de hidratante deles. Geralmente para a minha pele, que é meio mista, oleosa, não é tão bom, ele é meio pesado demais. Mas eu gosto de passar um pouquinho dele misturado com protetor solar para espalhar melhor, mas quando eu estou resseada, a minha pele fica muito ressecada, principalmente em volta do nariz. Então, eu passo só esse hidratante sozinho, antes da maquiagem, e depois mais um pouquinho dele junto com o protetor solar. O que eu estou usando agora é esse Minessol, eu encontrei um fator de proteção 60, ponho bastante dele, ele já tem cor e misturo um pouquinho com o hidratante para espalhar mais fácil. E aí eu fico meio que reaplicando o hidratante só no nariz durante o dia, quando eu estou em casa pelo menos. E eu aceito que a maquiagem vai sair no nariz, mas como a cobertura vai vir só do protetor solar, tipo, não fica uma mega diferença. Bom, para tornar o clima mais agradável e não ficar um tempão em silêncio passando maquiagem, vou contar para vocês a história do dia que uma cama caiu na toalha. Já falei para vocês a história? Acho que não. Hidratante labial da Nivea, basicão. Tá aí pra passar um pouquinho no nariz também. Ah, que gostoso. O recorretivo que eu vou usar é o Radiant Creamy Concealer da Nars, que é um pouco mais levinho, e iluminador ajuda. Então, a minha cama daqui de casa, a minha cama e do Rodrigo, é uma cama box. Aquelas que levanta a tampa, assim, com o colchão embaixo, é uma caixona para guardar a tralha. Eu nunca tinha tido cama box antes. Quando a gente casou e foi morar junto, o apartamento onde a gente morava só cabia cama de casal. Não cabia cama queen, nada assim. A gente comprou uma cama box de casal e eu não sabia como ela funcionava. O que acontecia com a nossa cama? Toda vez que a gente abria a tampa, ela não travava muito bem. Se fazia qualquer pezinho em cima dela, ela fechava, sabe? E eu achava que era assim mesmo. Quando a gente mudou pra esse apartamento novo, que tinha espaço pra ter uma cama queen, que eu vi que não é assim. É pra ter uma box travada, aberta, e até difícil de fechar. Você tem que apoiar bem na beirada, fazer tipo uma alavanca pra ela descer, sabe? Mas eu não sabia disso. Quando a gente morava na outra casa ainda com a outra cama, a gente deixava ela sempre fechada, porque ela abria e dava um trabalho. Tinha que tirar todas as coisas de cima da cama, não podia estar com edredom, com travesseiro, nada que tomava. E aí com o tempo, as coisas lá embaixo começaram a mofar um pouco, ficar com cheiro de mofo, sabe? E tinha fotografia lá, tinha fantasia antiga, tinha várias coisas que eu não queria que mofassem. Mas tem tal corretivo com esse pozinho da Marina Smith, que é amarelinho. E aí um dia eu tava em casa numa tarde livre assim, e resolvi arrumar lá embaixo da cama, e resolvi largar aberto. Deixei aberto pra dar uma ventilada porque tava com cheiro de mofo e tal, enfim. E deixei aberto. Eu fiquei meio ali no quarto pra ver se ia ficar tudo bem, tava tudo certo. Os gatos adoram ficar andando embaixo da cama, box quando a cama tá aberta. Aí eu deixei lá e fui pra sala ficar vendo um videozinho no YouTube e tal. Eu lembro que tava vendo um vídeo do Dano Mace, na época que ele fazia vídeos com o Casey Neistat. Eu lembro que era o vídeo que ele pediu a mulher dele em casamento. E aí de repente eu ouvi POF! Que era a cama batendo. Eu falei, putz, um dos gatos subiu na cama e a cama bateu, né? Aí de repente eu ouvi um guinchinho, ó. Eu, o que que é isso? Eu falei, não, acho que eu imaginei. Aí logo em seguida eu ouvi de novo. Isso foi, tipo, o tempo de, sei lá, 5 segundos no vídeo, sabe? Aí eu fui correndo pro quarto, aí eu reconheci que era um guincho de um dos gatos. Eu pensei, puta merda. A cama bateu no gato e o gato morreu. Eu entrei no quarto e foi assim, tipo, a cama tava assim, né? Fica assim. E eu entrei pela porta aqui. E quando eu entrei eu não ouvi nada. Eu ouvi o guincho e aí eu sabia que tinha um gato preso do outro lado. Eu lembro que eu tava entrando correndo e na hora eu parei aqui na porta porque eu fiquei com medo do que eu ia ver, gente. Eu tinha certeza que eu ia ver sangue, destruição, um gato morrendo e eu não ia ter o que fazer. Mas aí eu falei, não, tenho que ajudar. Isso também foi uma reação de, tipo, 2 segundos. Tô passando blush e warm soul da Mac. E aí quando eu passei pra trás a cama tava fechada, né? E a toalha tava presa com a tampa, bateu em cima dela. O que aconteceu? Ela tava embaixo da cama explorando com os outros gatos. O Arthur tava em cima da cama, subiu provavelmente em cima da cama. A Petúnia, que é ligeira, conseguiu correr, mas a toalha é muito devagar, meu. Ela é a gatinha que veio pra casa mais novinha, ela não tem, tipo, moinha de rua, ela é muito devagar. E ficou presa. Não percebeu o que estava acontecendo, foi tentar fugir porque a cama tava fechando e a cama fechou nela. E é uma cama muito pesada, muito, muito pesada. Então eu falei, meu, eu só abri a cama rapidão, mas, enfim, ela se quebrou inteira. E na hora que eu abri a cama, ela tava, tipo, se empurrando pra sair já. Quando eu abri a cama, ela correu e foi pra baixo do sofá. E aí eu fui tentar pegá-la e eu não conseguia. Porque ela tinha levado um mega susto e eu já pensei que ela podia estar machucada. Mas eu vi que quando ela correu, ela não correu mancando, nada assim. Eu tava nisso de empurrando o sofá, tentando pegar, só que eu empurrava o sofá e ela ia pra baixo de novo. Vou passar o brow drama da Bambeline no rímel de sobrancelha, aqui na sobrancelha. E nisso, eu tava, nesse processo, o Rodrigo chegou. Ele chegou, tipo, muito na hora. Ele abriu a porta. Eu tava até ali sob controle, tipo, tem uma missão, sabe? Na hora que ele entrou, eu comecei a chorar. Ai, a cama caiu na toalha. Mas foi muito ridículo. Aí eu falei pra ele, tipo, a cama bateu na toalha. Quando eu cheguei lá, ela tava presa, guinchando. O Rodrigo, ele fica zoando que ele não liga pros gatos, sabe? Tipo, uma piada dele. Tipo, os gatos são meus. Eu que cuido. Ele aceita. Mas, na real, ele gosta dos gatos. Várias vezes eu já peguei ele mexendo, fazendo carinho de bonitinho, não sei o que, quando eu não tô vendo, sabe? Meu, quando eu falei isso, ele fez uma puta cara séria, assim. Largou a mochila no chão. E aí, tipo, ele entrou no modo missão, sabe? Aí a gente conseguiu pegar toalha, colocamos dentro da caixinha que a gente tem de transporte com zíper, né? Fomos pro carro. E fomos pro veterinário 24 horas da Rebouças, que é o lugar onde todos os meus gatos já passaram por lá em algum momento. O rímel que eu tô usando é o I Love Extreme da Essence. Mas eu não gosto muito desse rímel, tá? Eu comprei pra experimentar, não gostei. E é o que eu tô usando porque é o que tem. E aí a gente chegou lá, eu chorando, falei, pegar na cama, caiu em cima da minha gata. Aí a secretária, é um hospital 24 horas, né? Mas que faz consulta também e tal. A secretária já falou, emergência, me pôs pra dentro direto. Chegaram, tipo, dois veterinários e duas enfermeiras. Aí eu falei o que aconteceu. Eles examinaram ela na hora e falaram, olha, parece que tá tudo bem. Soltou ela no chão pra andar, não tava mancando. E a cama, ela bateu, tipo, na barriguinha dela. Então não pegou osso, sabe? Tipo, ela é gordinha, então também acho que a barriguinha protegeu. Mas não pegou patas. Pegasse patas, provavelmente teria quebrado. Não pegou quadril, não pegou costela. Aí falou, ó, pra garantir, vamos fazer um ultrassom na barriga, pra ver que não tem líquido livre, né? Porque osso dava pra examinar e parecia que não tinha nada. Mas eles fizeram um raio-x também, viram que não tinha nenhuma fratura. E falaram, ó, a gente pode fazer um ultrassom, pra ver se não tem líquido livre e tal. E tinha um ultrassomografista lá na hora, porque é um hospital veterinário de emergência. Pega atropelamento, todas essas coisas. Eu falei, não, beleza, vamos lá. E aí a parte mais difícil foi essa. Porque a toalha, ela gosta muito de carinho, mas ela não gosta de ser contida. Você não pode, ela pode subir no seu colo, mas você não pode segurar ela no colo, sabe? Então foi muito difícil segurar ela de barriga pra cima, pra raspar a barriguinha e fazer um ultrassom. Eu fiquei toda arranhada esse dia. Eu, o Rodrigo, a veterinária, a técnica, todo mundo ficou super arranhado. Mas no fim deu certo, graças a Deus não tinha líquido livre, tava tudo certo. E a gente voltou pra casa só com uma receita de remédio pra dor. Se parece que ela tava com dor, mas ela nem me ficou. Fiquei com ela com a barriguinha raspada, cheia de gel de ultrassom. O batom que eu pecei é o Spice, Spice Baby da Too Faced. É um dos meus batons favoritos. E pra terminar, o Urban Decay da Sleek, que é o spray fixador de maquiagem que faz controle de oleosidade também. Tipo, eu gosto muito desse hidratante, mas quando eu passo ele todo no rosto assim, eu fico com a sensação que a maquiagem tá tipo escorrendo, sabe? Aí eu usar um fixador ajuda um pouquinho nessa sensação. Hum, que gostoso. Mas é isso, eu acho que no fim a coisa mais estressante do dia pra toalha foi fazer ultrassom, muito mais do que a cama cair nela. Mas até hoje, se a gente mexe, mesmo com a cama nova, se a gente mexe no colchão ou se a gente levanta a tampa do baú, ela corre. Ela vai pra sala, se esconde debaixo do sofá e não fica por lá. Os outros gatos ainda gostam de entrar na cama e explorar, a toalha foge toda vez. E agora com a cama nova, a gente sabe, mesmo o gato pulando em cima, não precisa tirar o travesseiro de cima nem nada, ela não abaixa. Ela só abaixa se for uma pessoa forte na base da cama com os dois braços e fazer força pra baixo. E agora eu sei disso. Porque a outra cama nunca foi assim, ela sempre foi frouxa, acho que ela veio com um problema e eu não sabia. E por isso tivemos esse acidente com a toalhinha, mas depois disso aprendemos a tomar cuidado, a gente nunca mais larga a... Deixa eu limpar o meu óculos. A gente nunca mais larga a tampa da cama box aberta e deixa os gatos lá sozinhos, porque dá errado. Mas é isso, eu queria contar pra vocês essa história na época, só que eu, sério... Assim, foi um desespero tão grande, eu conto agora, tipo, dando risada. Só que o que mais me marcou nesse dia foi quando eu corri pro quarto e eu parei na porta e eu não conseguia ir pra frente porque eu tinha certeza que eu ia ver a toalha morrendo, assim. Tipo, não era nem morta, era, tipo, morrendo com sangue e sofrendo e eu não podendo fazer nada, sabe? Meu, que sensação ruim. Ainda bem que já era isso que tinha acontecido e estão todos bem. Mas é isso, gente. Tendo quatro grátis em casa, algumas coisas assim vão acontecer de vez em quando, não adianta. A gente tenta tomar todas as medidas de segurança possíveis, mas eles vão se machucar de vez em quando. Então, esta maquiagem é o que eu faço praticamente todo dia. Eu só carreguei um pouco mais no hidratante hoje, por causa do meu nariz e da minha cara catarrenta. E em 30 segundos esse nariz vai estar completamente vermelho de novo, porque eu vou suar o nariz e vai sair tudo, mas tudo bem. Ah, eu acho que eu só não mostrei o pó que eu usei no rosto, né? Foi o Mineralize Skinfinity da MAC, que eu passei no resto do rosto. O resto acho que eu mostrei tudo que eu usei. Então é isso, foi uma hora da história. Com histórias de gatinhos e me maquiando num dia de resfriado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo completamente aleatório, mas é o que eu consegui fazer hoje. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim, não deixem de se inscrever no canal pra mais vídeos. A gente me segue nas redes sociais, Twitter e Instagram, tá tudo aqui embaixo. E agora eu vou pro hospital universitário. Espero que os internos não me cansem muito hoje, já que eu tô resfriada. E fiquem aqui com o Arthur e o Salem dormindo juntinhos. Apesar de ter duas caminhas, a de cima tá vazia. Eles dormem juntos. A Petunia tá aqui e a toalha tava dormindo no armário. Será que ela ainda tá? Alô! Ainda tá dormindo no armário. Vou deixar a porta aberta pra vocês se quiser sair. Então é isso, gente. Tchauzinho e até a próxima. Tchau!